Se parar pra olhar jogo, jogo mesmo, eu acho que de todos ali que estão até o momento, o Servo foi o que mais jogou, né? De estratégia, de pensar, de jogar aqui fora, de contar votos, de saber quem mandar na hora certa e tal. Muita gente tá perguntando também, tem falado muito sobre o Toco, que ele era uma coisa fechada com... Primeiro ele era uma coisa perdida, aí ele foi pro grupo de vocês. Aí agora, o Toco se desenhando, ele meio que tá ali entre Thiago, Servo e Gisele e o grupo do Ricardo, Murilo, Júlia e tal. Então ele ficou meio ali. Aí ele dá uma fritada na Gisele, aí cola com o Servo, aí vai com o Murilo e tal. O que você tem visto do jogo do Toco? Então, eu tô com um irmão, né, que me abraçou desde o primeiro dia, foi pro nosso grupo lá pela segunda semana, fechou com a gente. Cara, eu fui eliminado. Não sei que conexões que eles estão tendo lá com o grupão, mas eu confesso que me dói. Quando eu assisto e vejo o Toco ali falando de jogo com o Murilo, me dói. Um negócio que me dói, porque é um cara que, pelo menos enquanto eu tava lá, a gente detestava. Todos nós detestávamos. Então, quando eu vejo eles naquela resenha amistosa com o Murilo, com o Natália... Com o Natália até que não, né, porque dá pra ver que eles também ainda não se gostam muito. Mas é uma coisa que me espanta. É, eu não vou julgar, porque eu fui eliminado. Eu não sei que conexões que eles tiveram depois, as coisas podem mudar. Mas eu fico meio impressionado de ver, né, eles tocando... Principalmente o Toco, trocando essa ideia tão próxima do Murilo. Não vota no Murilo, que é um cara que já causou tão mal. Foi tão desrespeitoso, foi tão mal educado com o nosso grupo, comigo e com ele próprio. Aliás, ô céu, desculpa só alongar a minha fala. Eu vi aí nas pesquisas que o Murilo corre o risco de se salvar e da Júlia ser eliminada hoje. Então, eu quero dizer o seguinte. Pô, se o Brasil condena as atitudes da Vitória, que foi eliminada, porque ela não merecia ser eliminada pra Júlia e Ricardo se o quesito fosse só jogo. Porque ela jogou muito mais que os dois. Então, se ela foi eliminada, foi pela atitude errada que ela teve com a relação dela, enfim. Não me diz respeito aqui. Pô, por que o Murilo não vai ser eliminado, cara? Se ela pagou por essa atitude, o Murilo tem que pagar também. Tem que ser eliminado também hoje. Como assim? Vai bater só na Vitória e deixar o cara de lado? Se não, tá me revoltando também. Você acha que estão dois pesos e duas medidas, então? Ué, eu não queria falar isso aqui, mas se ela foi a errada, foi desrespeitosa com o ex dela, pô, ele ficou com mulher casada, cara. Tem que pagar igual. Ué, por que que ela sai e ele fica? Porque ela jogou muito mais que a Vitória e o Ricardo. Ela não merecia sair naquela zona. Se ela saiu, foi pelo erro dela. Ok, então justo. Então ele tem que sair também. Senão vai ser dois pesos e duas medidas, como você disse aí. Vamos aguardar. Eu não sei, eu não faço ideia de quem sai aqui, mas eu imagino que Sandra e Gisele sem chance. Acho que tá entre os dois mesmo, né? É, eu também acho. Você assistiu o React com a Vitória? Eu assisti. Eu assisti. Ela disse que tem uma fofoca sua. O que que é que ela não me contou? Cara, não sei. Eu assisti. Eu assisti e fiquei... Não sei. De verdade, do coração, sabe que não tenho papas na língua. Não sei que fofoca. Não sei de verdade. Mas, ó, eu quero dizer que eu não tenho nada contra a Vitória, viu, Celso? O que eu tenho é contra o Murilo. A Victó, tanto é que eu não puxei ela quando eu tive a chance que o Brasil inteiro queria. Toda vez que eu bato aqui nessa história, eu bato em cima do Murilo. Não tenho nada contra ela. Ela foi super querida comigo. Agora eu não sei que fofoca essa aí também, não. Vamos cobrir. Obrigado.